E aí do YouTube, hoje eu tô fazendo mais um vídeo com uma pessoa que se chama meu irmão. Qual o seu nome? Fala! Não posso ser. E é o Ronaldo. Não, você é o Miguel. Não, você é o Ronaldo! A gente tá jogando aqui esse jogo de zumbi aqui pra ver o que acontece. Já tá jogando um pouquinho aqui, já a gente acabou de jogar. Então vamos aqui passando o level 4, que eu quero que eu tô aqui, já me abrindo a cara. É, vem cá, vem cá zumbi, agora eu vou te matar de 12. Eu sei que é 12. Eita bagaceira! Na cabeça ainda, ó. Ó, vem cá. Ó, matando todo mundo, sim. Eita, todo mundo morreu. Nossa, pensei que eu era o meu amigo deles. Aê, ganhei, pessoal! E eu? Agora é minha vez, porque eu ganhei. Não. Ah, não? Passou esses negócios chatos. Espera um pouco. Voltei aqui, pessoal. Ah, agora vamos lá. Eu ganhei, e quando eu vou ganhando, eu não posso passar pro meu irmão. Matou 3 aqui já. Agora eu mato todo mundo de 12. Um tiro foi na cabeça. Dois tiros foi na cabeça. Três. Ô, mano, o zumbi vai mal secão. Sai de drama. Ele é só um amigo? Não, amigo. É o pai dele! Você vê que é o pai dele? O zumbi foi caído do chão. Calma, policial! Não precisa me prender, não, policial! Ai! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma! Não, não! Ai, que medo! Não quero morrer, deu família! Ó, tem outro zumbi. Ó, olha lá o cara andando aí, por que não mata ele? Não, eu não! Eu não! Eu não! Ó, que merda! São coisas que eu tô com a arma, não é justo. Então, eu sou um zumbi disfarçado pra poder matar vocês. Ó, vai morrer, zumbi, vai! Aleluia! Agora chupa essa, zumbi. E aí, amigão? Meu tio aqui? Meu tio. Sei. Morte isso aí. Agora é a minha vez do meu irmão jogar. Vai, Miguel, tô trazendo pra você, tá? No level 4, tá? Tá bom! Acho que não levou 6. Já me abre. Vai, 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 vai. Tem... Tá, pô! Tá cheio de pessoas. Tem que ter uma pessoa pra matar? Miguel, vai com a 12, é melhor. Não, acertou na cabeça. Tipo... Ó, se eu só aperto assim na cabeça da pessoa. Aperta. Isso. Não tem como levantar pra um chão. Vai, amiga. Tem 27 pessoas aí, né? Eu não sei. Morre, caramba! Não tem como levantar. Boa, miguel. Não, nem um instante perdi que minha irmã morri por causa disso. Miguel, cuida que vai vir uma Amazônia de zumbi. Tá, metralhadora! Metralhadora. É o doce. Doce! Eita! Poxa, já foi. Me ajuda! Não dá? Eu não sei jogar. Eu não sei sim jogar. Para! Eu não, chife. Você é minha culpa. Ó, miguel, deixei os caras te matar, mano. Não, não pode te olhar no vídeo, né? Você é ruim, filho. E aí? Vou rodar a roda, chique-te. Vai, roda a roda, chique-te. O que eu já achei? Dudu. Falou. Vamos lá, pessoal. Meu irmão que perdeu, eu não levo vocês ainda. Ó, só que vocês fizerem esconder vocês, eu vou apoiar. Caraca, olha. Caraca, olha. Caraca, olha. Caraca, olha. me abaixa meu jogo o cara foi de cair no chão de tempo aí você na perna aqui a cabeça tira da perna a perna e atira vou deixar ele inconsciente para o zumbi zumbi o zumbi ele quer vixe ó ó ó vixe vixe o zumbi que é esse mano e o Zumbi vixi no tele morrer não morre não agora pega agora vixi vixi o zumbi é viada hein mano sabendo que o zumbi pegava nessa parte e sem graça bora voltei aqui pessoal agora a vez do meu irmão zete vai miguel agora pra matar pra valer miguel matei todos lá pra você que tava fácil atira na perna dele 12 a 12 a 12 a 12 boa fica para ficar olha o que eu fiz espera carregar vida vixi 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 vai lá vai lá chega lá perto dele aah deixa eu tirar a perna metralhadora pega a metralhadora para Eita, poxa, é zumbi da velocidade do máximo agora. Miguel, mano, você tá morrendo doidas, Miguel. Mano, antes perdeu, mano. Mas na outra fase. Agora a gente tem que comprar outras coisas aqui. Vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui. Ai, tem um monte. Tem um monte de perda de você, fi. Tá sem um monte. Fecha uma culpa. Fica parado. Tem que matar todos aqui agora. Na barriga. Achei o negão que não tava dentro dele. Caraca, agora eu tenho que fazer tudo isso pra matar o zumbi. Bora, pistolinha na boca. Toma, 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 toma. Caramba. Toma, 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 toma. Oza dia, filho. Fica de sentar, vai. Sentar de joelho. De joelho. De joelho, filho. De joelho, filho. Meu Deus, isso não fica de joelho, não. Fica de joelho, filho. Só a ousadia que você fez. Ah, então cês tão rebelde, né, seu safado. Toma, 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 toma. Nossa, pessoal. Esse jogo aqui até é fácil pra ter. Olha, amiga, tá com quatrocentos, pô, dá pra comprar arma aqui, vamos. Eu quero um, sei o que, ó. Bora, 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 vamos comprar de novo aqui. Ah, não, não dá. Não, 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 não. Dá pra pegar alguma dessas. É isso daqui, ó. Não dá, é mil pouco, filho. Então deixa o dinheiro, guarda, não deixa o dinheiro, vai, só isso. Level 3. Level 3. Tem poder, tem poder, tem poder. Olha, amiga, cê marca o seu amigo, o seu irmão. Tirar na cabeça, ó. Hum, que cê gosta. Ah, lá. De atirar na cabeça dos outros, coisa feia isso. É isso daqui, zumbi. Ó, o zumbi tá pegando você na boca. Aqui, o zumbi. Ó, o zumbi. Nossa, o zumbi tá te beijando, hein. Ó, pessoal, esse foi o vídeo que a gente fez hoje. Ó, o zumbi tava assim, ó. É, ele tava. Mas, pessoal, hoje foi o vídeo. Nosso nome aqui é Léo e Miguel. Se inscreva aqui no nosso canal. Enquanto a gente chegar, a gente vai fazer mais vídeos desse. Mas foi da hora, falou. Ó. Obrigado.